Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão A mamãe vai dar, filho Até mesmo a asa branca, bateu as asas do sertão Então se eu disse adeus nozinha, guarda contigo o meu coração Então se eu disse adeus nozinha, guarda contigo o meu coração Hoje, hoje, muitas léguas, numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão